Após um dia de reuniões lideradas pelo presidente grego Karolos Papoulias, as negociações para tentar alcançar um acordo para a formação de um governo de coalizão fracassaram novamente. A crise aumenta os temores de que a convocação de novas eleições possa levar o país à quebra ou à saída da zona do euro. O amanhecer dourado não vai dar um voto de confiança ou um voto de tolerância a qualquer governo que vá continuar a política de acordo do empréstimo. Pelo contrário, somos contra. Fotis Covelles, líder da minoritária esquerda democrática, declarou nesta segunda-feira que será impossível formar um governo de unidade nacional. Obrigado.